Namaste. Hare Krishna. Sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós estamos na nossa terceira live e vamos aguardar uns instantes até que as pessoas vão chegando para esse momento tão especial que nós vamos receber. Namaste Clarice. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos. A gente sempre pede namastê. A gente sempre pede a paciência de vocês porque a gente leva um tempinho para começar a tudo a se movimentar por aqui. Então hoje é o nosso, a nossa terceira live da semana do Yoga da Shambhala. Eu estou bem e vocês como estão? E a gente então preparou uma semana bem especial para nutrir essa energia do Yoga, para nutrir a energia do autoconhecimento, para Feliz Krishna Jamastani. E inclusive amanhã nós teremos na casa do Alexandre Zanella, que é um amigo nosso, que trabalha aqui com o Yoga, que trabalha aqui com o Yoga, com a parte de Astrologia, que é um estudante também de Yoga. Ah, Clarice querida, obrigada. Muito obrigada. Recebendo uns elogios aqui, ó. Então a gente tá comemorando o nascimento de Krishna, né? Aí há mais de dois mil anos atrás, né? Entre... É uma época assim, né? Imemorável. E a gente tá comemorando, né? E amanhã nós vamos ter então uma festa, um festejo, né? Aqui em Cascavel, na casa do Alexandre. E comemorando, então, esse momento tão especial. Todos estão me ouvindo bem? Sim? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou só mandar uma mensagem. Só um instantinho, tá, gente? Porque essa questão de fuso horário é um pouco complexa, né? Ah, o Mahavira acabou de entrar. Ah, que bacana. Então tá. Eu vou... Eu gostaria, na verdade, de fazer uma breve introdução sobre o Mahavira antes de chamá-lo, tá? Então, você que tá acompanhando a live com a gente, eu peço que você compartilhe com seus amigos, tá? Compartilhe com as pessoas essa live, né? Normalmente a gente sempre vai ter pessoas em comum, né? Que buscam as mesmas coisas que nós buscamos. Então, tem esse aviãozinho no canto inferior direito e peço que vocês, então, compartilhem com as pessoas, os convidando pra estarem, pra se juntarem a nós nessa live tão importante, tá? Então eu vou apresentar o Mahavira agora e já vou chamá-lo aqui pra junto da gente, tá? Então, soube Bhakti Vedanta Mahavir, é um discípulo de Sirila Bhakti Vedanta, Narayana Goswami Maharaja, pertence à linhagem espiritual Gaudia Vaishnava, nasceu no Rio de Janeiro em 81, é professor de Vedanta, palestrante internacional desde 2014, estudou filosofia na Universidade do Rio de Janeiro entre 2001 e 2004, graduou-se em Bhakti Shastri pelo Florida Vedic College USA em 2012, através do qual publicou um artigo sobre física quântica e Vedanta intitulado Quantum Vedanta Has It Is, em 2014. Mahavir possui um profundo conhecimento da cultura e das escrituras védicas, bem como uma vasta experiência de quem viveu por sete anos contínuos em monastérios na Índia desde 2007, onde teve a rara oportunidade de servir pessoalmente seu Gurudeva por três anos. Toda sua vida desde então tem sido dedicada a levar mais amor, paz e sabedoria ao mundo, num esforço contínuo para ajudar a humanidade a evoluir espiritualmente em consciência de Krishna. Então, sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar o Swami Mahavir para se juntar a nós agora. Se puderem só me dizer se o áudio está bom, assim que o Swami chegar, porque às vezes dá uma interferência. Obrigada. Obrigada. Rari Krishna. Rari Krishna. Rari Krishna. Sibeli. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo ótimo por aqui, graças a Deus. Que bom. Aqui são nove e cinco no horário de Brasília. Aí, na Índia, são? Agora são cinco e meia da manhã. Trinta da manhã. Trinta da manhã. Sr. Mahavir, eu gostaria que você se sentisse muito acolhido e desde já eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite de estar com a gente aqui para nós nessa noite, onde nós estamos fortalecendo essa ideia do yoga, a filosofia do yoga e todas essas profundidades que o yoga nos permite realizar na nossa vida. Então, sinta-se acolhido. Eu vou procurar falar o menos possível porque a gente quer ouvir muito de você e tudo o que você tem para dizer. Bom, imagina. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao seu convite por poder estar aqui hoje compartilhando com vocês um pouco desse conhecimento tão importante do Bhagavad Gita, principalmente porque aqui na Índia, hoje, já é o Janmashtar, já é o aniversário de Krishna. Aí, no Brasil, ainda vai virar, vai ser amanhã para vocês. Mas nós já estamos aqui nessa frequência, nessa vibração muito especial do aparecimento de Krishna. Então, essa live veio numa data muito especial e nada melhor do que falarmos sobre Krishna, falarmos sobre os ensinamentos de Krishna. e esse tema que você escolheu é muito importante. Inclusive, coincidentemente ou não, é uma coisa que eu venho ultimamente falando e explorando, esse assunto da necessidade da guerra. principalmente pelo fato de haver essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E, nesses dois lugares, eu tenho muitos amigos, muitos devotos, né? E pude, desde o começo, estar em contato com eles e ouvindo principalmente o drama dos ucranianos, né? Durante essa guerra. E isso tudo me fez refletir, enfim, mergulhar dentro dessa natureza da guerra, né? Todo esse cenário que nos causa, obviamente, muito sofrimento, mas que, de certa forma, é necessário. Não que nós desejamos a guerra, mas, de certa forma, ela acaba sendo necessária. E essa reflexão que eu venho trazer aqui hoje, em função, justamente, desse tema, que é a guerra interior, tá? Então, antes de eu começar, eu gostaria de, primeiramente, oferecer as minhas reverências ao meu mestre espiritual, ok? Fazendo uma pequena oração, tá bom? Fazendo uma pequena oração, tá bom? Vom? Ou Waiti, as minhas reverências falam, ó Gurave Goura Chandrayo Radhikai Tadalaye Krishna Krishna Bhaktaya Tadh Bhaktayanam O Namaha Narayanam Gurumbande Saraniyam Bhaktabandavam Goura Marubishtam Purnam Radha Dasyam Pradayakam Rupanuga Charya Varyam Vurupa Manjari Prishtakam Patita Pavana Karuniyam Yuga Charya Narayanam Vanchakalpa Taruvyas Chakripa Sindhubya Evacha Patitanam Pavane Pyopraishna Vibhyonam O Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadhadhara Sri Vasadhi Goura Bhaktavrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo Hare Ramo 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 Hare Hare Bom, então eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes e respeitosas referências aos pés de lótus do meu mais adorado Gurudeva, Nintarila Provista Ongo e Estupadas Estoutra Sata Sissrimadu Shlabaktivedanta Narayana Gosani Maharadhyo e também a todos os mestres do passado, do presente e do futuro e a todos aqui hoje reunidos, as minhas mais respeitórias referências. Muito bem. A primeira reflexão importante que a gente deve fazer a respeito do Bhagavad Gita é geralmente, quando nós falamos em yoga, falamos em espiritualidade, as pessoas buscam um local sátrico, um local tranquilo, né, pra sua prática, geralmente elas vão pra Rishikesh, lá nos Himalaias, né, é o famoso reduto dos yogas, né, ou uma floresta tranquila, enfim, sempre um ambiente sátrico, não um ambiente de natureza favorável para a prática do yoga. Afinal de contas, nós buscamos com o yoga entrar em um estado sátrico, né, no estado sátrico, que é o estado de equilíbrio. Mas olha que interessante, Krishna, ele não foi falar de espiritualidade, de yoga, num local como esse. Ele escolheu um campo de batalha, né, o campo de batalha de Kurokshetra. Então, é algo extremamente, aparentemente, contraditório, né, porque Krishna escolheu um cenário de guerra, um cenário de dor, de sofrimento, de morte, pra falar sobre um tema tão elevado, um tema tão especial, né, que são os 16 diferentes tipos de yoga que ele apresenta pra Arjuna ali no Bhagavad Gita. Então, esse já é o primeiro ponto de reflexão muito importante, tá? Por que Krishna escolheu esse cenário e não um outro? Por que não levou Arjuna lá pros Himalaias, né, mas preferiu escolher um campo de batalha? Bom, o fato é que tudo nesse mundo material tem um lado ruim e um lado bom, né, é um mundo da dualidade, isso é um fato. Então, a guerra também vai ter o seu lado bom e o seu lado ruim, né. Aqui eu não serei nem um pouco politicamente correto, tá, a ponto de querer fanaticamente pedir o fim da guerra como se isso fosse algo possível, né, então, vejam bem, o próprio Krishna não pediu o fim da guerra, né, o próprio Krishna não fez um protesto de paz e amor, né, contra a guerra, não. Krishna, ele na verdade disse pra Arjuna, você precisa lutar. E foi aí que Arjuna começou a manifestar, né, as suas fraquezas, né, os seus conflitos internos, reflexo dessa guerra interior que ele começou a viver. Então, a primeira guerra interior que a gente percebe é justamente o conflito que Arjuna viveu. Claro que todos nós temos também a nossa guerra interna, né, isso é um fato. Todos nós vivemos isso e a gente vai explorar isso um pouco mais pra frente. Mas, o fato é que qualquer pessoa de bom senso não deseja a guerra, certo? A não violência. Isso. Não, deseja a não violência, né. Então, só que a vida não é feita só de bom senso. A vida é feita de verdade, né, e aceitar a verdade é algo muito difícil. Muita gente prefere ir para o bom senso. O bom senso é politicamente correto. Enquanto que o outro lado não é a verdade. E a verdade, ela nem sempre nos agrada. Por quê? Porque ela vem do jeito que ela tem que vir. Então, Krishna, não tentou evitar a guerra. Porque ele sabe que a guerra é inevitável. Por quê? Porque enquanto houver a guerra interior, a guerra externa será apenas uma consequência. Então, o que que Krishna fez para a gente? Ele transmitiu todo o conhecimento que pode acabar com a guerra interior. E, automaticamente, a guerra externa também acabará. Quando você entrar, no estado de Brahma-buta, que Krishna explica, né, Brahma-buta pra-sanat-ma, na-sushati, na-can-shati, sama-servejo-buteixo, mad-bakti-labate-param. Krishna diz, entrar no estado de Brahma-buta significa entrar no estado em que você percebe todo ser vivo de maneira igual. Ou seja, você não faz mais distinção entre um Brahma, um Shudra, um animal, um ser humano. Por quê? Porque todos são almas. Dentro de cada corpo existe uma alma. E, na plataforma de almas, somos todos iguais. ou seja, somente neste momento em que você percebe que não há inimigos, não há disputas, né, tudo nesse mundo é temporário, tudo nesse mundo automaticamente leva ao apego, ao sofrimento, ou seja, é necessário gerar um desapego. Quando você chega nesse nível, aí a guerra interior, ela cessa. E, automaticamente, você reage, né, você vive, né, em paz. Então, Krishna não tá se importando com essa guerra exterior. O foco de Krishna é a guerra interior, né. Como eliminar essa guerra interior? Se isso não for feito, jamais haverá paz. Jamais. E como nós entendemos a natureza do mundo material, a natureza do ser humano, nós podemos dizer com certeza que a guerra exterior sempre existirá. Sempre. Por quê? Porque os seres humanos, eles estão evoluindo aos poucos, né, é uma pirâmide. Então, você vai evoluindo, mas aqui, na base, a grande maioria está no estado de guerra interior muito forte, né. Identificações com o ego, com o corpo, com a mente, né, desejos de satisfação nos seus sentidos materiais, né. Frustrações, ambições, tudo isso leva à guerra. Existem várias razões para essa guerra exterior existir, mas ela é sempre um reflexo da guerra interior. Correto? Correto. Você comentou sobre uma espécie de pirâmide onde a maior parte das pessoas permanece, né, é um número muito grande de pessoas que permanecem em uma certa obscuridade e que nem fazem determinados questionamentos sobre a busca espiritual verdadeira, né. Às vezes, eu vejo muito que eu fui criada numa religião, é... e que nos proibia de buscar, né, como se fosse um pecado, você buscar o conhecimento, né. Você tentar compreender o universo ou a vida, a existência de outras formas que não fossem aquilo que a gente foi condicionado. Então, eu tenho, às vezes, essa percepção que a própria religião, por vezes, ela nos obscurece, dependendo de como ela chega até nós. Sim. Nós temos várias religiões que propõem uma guerra santa, inclusive, né, uma guerra exterior em nome de Deus, né. Uma guerra física em nome de Deus, os infiéis merecem a morte, etc., etc. Isso, com certeza, não pertence à cultura védica, né. Eu posso garantir isso. Por quê? Porque a definição de espiritualidade, ela é diferente, né. Então, quando você tem uma meta realmente transcendental, né, que não está baseada, simplesmente, num bem-estar físico e mundano, você consegue entrar nesse estado de percepção de que, na verdade, todos estão no caminho, né. Krishna diz no Bhagavad Gita isso, todos seguem o meu caminho, né, sendo através da adoração a semideuses, sendo através das diferentes percepções da própria personalidade divina, como Prama, Paramatma e Togavam, né. E nós podemos estender isso até as outras religiões, né. Então, nós percebemos que quem está em outras religiões está também trilhando um caminho, quer queira, quer não, de busca pelo divino, apesar de que, muitas vezes, é um caminho imperfeito ainda, né. Mas a pessoa vai galgando, aos poucos, né, essa percepção e ela vai refinando cada vez mais essa percepção, até chegar nesse estado de Brahma Bruta, né, de economidade, né, de ver a todos como, também, irmãos espirituais, né, irmãos em Deus. Então, quanto mais a sua visão de Deus se universaliza, mais você inclui, né, outros seres nessa família divina, incluindo os animais, por exemplo, né. Então, tem religiões que falam sobre o amor, que falam sobre, né, a devoção, o serviço, mas não incluem os animais. Exatamente. E tem um dado interessante, que é o seguinte, no Shmanu Bhagavatam é explicado que o fato de existirem guerras entre os seres humanos é o resultado da matança indiscriminada de animais, principalmente das vacas, tá. É uma reação, né, é uma reação. Então, quanto mais os seres humanos matam os animais, quanto mais eles consomem aquele sofrimento, né, do animal, mais eles vão gerar conflitos internos, né, mais a pessoa fica perturbada, né, a mente vai pra Tamaguna, né, automaticamente. E no estado de mente Tamásica, você busca o quê? Tamásica e Tamirajásica, você busca o quê? O conflito, né, o desfruto sensorial, né, a ganância, né, o desejo de poder, né, e tudo isso leva a essa guerra externa. Externa, né, ou seja, sempre um reflexo, né, dessa guerra interior. Esse ciclo de sofrimento sem fim, a gente quando começa a estudar o karma, né, a lei da ação e da reação, né, que seria esse retorno, eu fico pensando muito sobre isso, que a gente, dentro do yoga, sempre fala do vegetarianismo, a gente sempre traz essas reflexões, até mesmo do movimento do veganismo, que é um movimento político, né, porque mesmo hoje, né, até a gente pensa as vacas, independente se elas vão pra bate ou não, até o próprio sistema de produção ali do leite, né, é uma coisa totalmente cruel, desrespeitosa, e tudo isso vem, né, nesses, vamos pensar assim, a gente chama de alimento, mas na verdade, eu não sei exatamente o que sobra, de fato, de nutrição ou de uma energia sátvica, né, nisso que a gente consome, né, na plantidade, mas eu penso sobre essa questão de, do porquê esses animais passam por esse processo, né, esses animais seriam, de fato, talvez a reencarnação de pessoas que fizeram, praticaram esses atos de crueldade, e elas estão precisando retornar pra esse ciclo, né, como uma forma de aprendizado? Exatamente, com certeza. A gente recebe, na mesma medida que a gente comete, né, uma ação, que a gente executa uma ação. Então, com certeza, essas vacas são, sim, vacas ou animais, de modo geral, são pessoas que estavam ali, obviamente, em vidas passadas, também matando, tá, e não fizeram nenhuma atividade piedosa que pudesse neutralizar esse carmo, tá, porque, por exemplo, eu comi carne nessa minha vida, tá, mas isso não necessariamente vai me levar a nascer como um animal na próxima vida, porque eu já fiz, eu já transformei a minha vida, né, e já consegui neutralizar esse carmo através da prática de Bhakti, tá, então, é, e principalmente também do perdão, tá, o perdão, ele é fundamental pra esse processo, por quê? Porque todo animal, quando sofre, ele guarda em si um sentimento de vingança, tá, Então, no momento do abate, ele faz uma promessa interna de que ele vai se vingar daquela pessoa, tá, e esse sentimento de vingança, ele é levado para as próximas vidas, então, o desejo que nós guardamos para comer carne, vem muitas vezes dessa vingança que está lá no nosso subconsciente, né, como impressões do nosso corpo sutil, que vem de vidas passadas. Então, nós precisamos trabalhar também o perdão, isso é muito importante, né, para poder se livrar desse desejo de comer carne, né, de não querer se vingar daquele que, né, te matou numa vida anterior. Então, são vários, né, Desdobramentos. É, desdobramentos, né, desse processo, tá. Então, o fato de nós necessitarmos de consumir, consumir animais, matar animais, tem a ver com essa guerra interior, né, tem a ver com esses conflitos, tem a ver com a baixa estima, né, tem a ver com falta de amor próprio, né, Quando você não consegue levar amor ou manifestar amor por qualquer ser, significa que você também não se dá amor, né, que você também não se valoriza, né, E, enfim, nesse sentido, você tem todo esse ciclo aí de, né, nascimentos e mortes. E é justamente isso que Krishna quer acabar. Como eu disse no começo, Krishna não quer acabar com a guerra, Porque para ele isso é apenas uma consequência, ele está indo na raiz da coisa. Acabar com a guerra seria como fazer um tratamento alopático, né, Tratando só os sintomas, né, mas não a causa. Mas Krishna faz um tratamento ayurvédico, Ele vai na causa dessa guerra exterior, que é a guerra interior. E que, no fim das contas, é esse ciclo de nascimentos e mortes. Então, Krishna, ele traz para a Juna, logo no começo, né, Concepções básicas da vida. Por exemplo, você não é esse corpo. Os seus parentes não pertencem a você, No sentido de que você não tem que ter apego por eles. Eles são outras almas agindo de maneira independente. Não estão também te considerando, nem te respeitando, Enquanto um parente, e querem te matar. Então, ou você se defende, e defende o mundo inteiro, Dessa corja de demônios, né, Porque os corvas eram demônios, realmente. Ou então eles vão dominar, e o mundo inteiro vai sofrer. Então, olha a responsabilidade que a Juna tinha. De precisar lutar. Porque, principalmente, Krishna prometeu que seria o quadrigal de Arjuna. Então, se Arjuna não quisesse lutar, Krishna também não entraria na guerra. E Krishna fez uma outra promessa. Ele não mataria ninguém. Fisicamente, ele não iria matar. Ele não iria atirar uma flecha em ninguém. Ele simplesmente ia conduzir a quadrigal de Arjuna. Essa foi a promessa de Krishna. Mas, no meio da conversa entre os dois, Krishna disse para Arjuna, Olha, não se preocupe porque você não vai matar ninguém. Eu já os matei a todos. Ou seja, Krishna já desejou que todos ali estivessem mortos. E basta o desejo de Krishna para que as coisas se encaminhem através de outros meios. Mas, Krishna também disse para Arjuna, a alma não morre. Então, de fato, eu não tenho como matar ninguém, nem você. Nós vamos apenas atuar no nível do corpo físico. Mas, a alma não morre. Porque nós não somos um corpo, nós somos a alma. Então, Krishna começa a instruir Arjuna com esses princípios básicos da vida. Então, um reflexo da guerra exterior que é a identificação corpórea. Então, os Kouravas, do lado de Duryodhana, o pai dele, Ditarashtra, que inclusive era cego, tem um simbolismo aí. Essa cegueira é uma cegueira espiritual, não apenas física. Então, enquanto você estiver identificado com o corpo, querendo satisfazer os desejos do corpo e da mente, do seu ego, que é o quê? Ter uma posição, ser um rei, ser poderoso. Você vai fazer qualquer coisa por isso. Inclusive, matar os seus próprios parentes. O que está errado. Obviamente, está errado. Então, tudo que os Kouravas fizeram foi completamente pecaminoso. Agora, quando Arjuna vai matá-los, não é pecado. Por quê? Porque ali é um processo de autodefesa. Não existe uma violência gratuita. A violência gratuita vem do lado dos Kouravas. Então, dentro dessa guerra, você tem o bem e o mal. E, automaticamente, existem aqueles que precisam guerrear para o bem e outros para o mal. Mas ambos precisam dominar a arte da guerra. Isso é um fato. A arte da guerra faz parte da natureza humana. Tanto que, Krishna cria as quatro castas. Dentre elas, os Kishatrias, que são os guerreiros. Então, fazem parte da sociedade. Então, uma sociedade que não desenvolve o seu lado militar, ela será completamente aniquilada. Completamente. Por quê? Porque vivemos num mundo em que há pessoas do mal, que querem conquistar mais territórios, querem escravizar pessoas, querem matar outras pessoas. Então, essa coisa de ser do bem e ser contra as armas, por exemplo, ser contra a polícia, ser contra o exército, é uma grande, vamos dizer assim, é um contrassenso. Porque você precisa ter alguém para te proteger. Se você não for o próprio guerreiro, você tem que ter alguém para te proteger. Então, toda a sociedade que se preza tem que ter a casta dos militares para poder protegê-los. Então, não é que você, por ter uma arma, é violento, você, por defender a polícia ou o exército, você seja uma pessoa violenta. Ao contrário. Você quer manter a paz. E a manutenção da paz, muitas vezes, requer violência ou uma ação militar. Porque violência é quando é uma afronta gratuita, uma ameaça gratuita. Mas uma ação militar, ela é uma ação de defesa. Então, isso é muito importante. A cultura védica traz isso. E Krishna, ele estava no papel de um militar. Ele estava como um chátria. Então, perceba. Krishna nasce em Vrindavana como vaixa. Na comunidade dos vaixas. Que são os comerciantes. Aqueles que produzem, no caso, eles eram agricultores. Produziam leite, etc. Principalmente na atividade leiteira. A comunidade de Vrindavana. Tanto que Krishna é conhecido como Govinda, Gopala, Vaquerim. Só que, quando ele vai para Matura e do Arca, ele se transforma em um chátria. Porque ele também tem uma aliagem de chátras pelo pai dele de Matura, que é Vasudeva. Então, Krishna assume o papel de um militar. E, vestido como militar, no campo de batalha, ele vai ensinar yoga. Ele vai ensinar espiritualidade. Então, a gente vê hoje em dia na sociedade brasileira, mundial de modo geral, meio que uma ojeriza, uma aversão ao mundo militar. Como se eles fossem pessoas más automaticamente. E não é assim que funciona. Não é assim. São pessoas... Claro, você encontra pessoas corruptas em qualquer parte da vida. em qualquer parte da sociedade. Exato. Mas a cássia militar, ela é muito importante e necessária. Antes, você comentou que Krishna ensinou yoga, né? No campo de batalha. A gente hoje tem, eu digo, um certo problema, uma dificuldade em desenvolver a filosofia do yoga e não ficar preso somente às partes das posturas, né? A gente hoje, por conta até do marketing, talvez, a gente tenha as pessoas buscando muito yoga como uma atividade física. E isso acaba sendo um desafio pra gente como professor, né? De mostrar, olha, o yoga real é isso aqui. Não é só o corpo. O corpo é a tua ferramenta pra você vivenciar a tua experiência humana. Mas nada dessas técnicas, nada de pranayama, nada, enfim, vai, de fato, ter uma utilidade se a sua mente não estiver disposta, se a sua mente não estiver intelectualmente também sendo trabalhada, né? Pra que você compreenda. Então, o yoga que Krishna ensinou no campo de batalha não é o yoga dos asanas. Sim, exatamente. Mas, interessante dizer o seguinte, Krishna, ele também ensina o yoga dos asanas, mas no Shemadu Bhagavatam. Essa conversa entre Krishna e Arjuna começa com a parte filosófica, mas depois no Shemadu Bhagavatam tem um diálogo entre Krishna e Yudhava. E ali, Krishna, então, apresenta a parte de asanas, pranayamas, ele explica uma série de coisas. Na verdade, Krishna é o pai do Ashtanga Yoga. Patanjali só fez simplesmente compilar aquilo que Krishna já havia falado, mas de maneira muito dispersa. Ele simplesmente sistematiza. Mas Krishna, ele sim fala sobre absolutamente todos os aspectos do yoga. Mas isso que você disse é muito importante. E é justamente o começo do Ashtanga Yoga que são os Yamas e Niyamas. Você precisa primeiro colocar a pessoa num estado favorável à prática que vai levar ao Samadhi. Então, por exemplo, dentro da ortodoxia do yoga, as pessoas não poderiam praticar se elas consumissem carne, por exemplo. e tem muitos astros na Índia que não permitem você praticar se você consome carne. Então, é o básico da coisa, vamos dizer assim, o básico da coisa. É claro que existe uma outra vidão também que é a visão de que você pode sim deixar a pessoa praticar porque pela sutilização advinda da prática a pessoa consegue também deixar de comer carne. Então, mas, é muito importante a gente ver como Krishna ele, de certa forma, deixou tudo pra gente, tudo muito claro pra gente. Tudo que envolve espiritualidade passa por Krishna. Isso é muito importante da gente ter em mente. Qualquer outra linha que seja, obviamente, fidedigna de yoga ou de meditação, enfim, até de estudos filodóficos, tem que passar por Krishna. Tem que passar por Krishna. Sem Krishna, absolutamente não haveria possibilidade de conhecermos o yoga, enfim, de conhecermos os meios de nos pacificarmos internamente. libertar. Eu queria te fazer assim, eu sei que você já comentou sobre, mas, porque, eu vi que a gente nasce pelo nosso desejo, né? Claro que tem a questão kármica, mas tudo que a gente deseja fazer nessa existência e a gente, de repente, não consegue, fracassa, e isso acaba ficando impregnado, né? Com um fancara e depois a gente nasce com aquela vontade de realizar aquilo. Como que você vê isso? Como você poderia explicar esse processo pra gente? olha, existem muitos desejos que podem ficar, sim, latentes, né? Como, por exemplo, o desejo de vingança, né? Como eu expliquei anteriormente, né? Em relação ao fato de você ter sido morto por alguém que queria comer a sua carne. Então, existem, sim, muitos desejos que ficam latentes, tá? Mas, os desejos por si só não criam o ambiente no qual você nasce, tá? O ambiente no qual você nasce, as circunstâncias, elas vêm daquilo que você fez nas vidas passadas, ou seja, é o seu carmo, tá? Você pode tentar criar essas circunstâncias para satisfazer esse desejo, tá? Mas, se você não gerou uma ação, você não vai gerar uma circunstância, né? Então, só o desejar não gera carmo. Então, só o desejar não te leva para um local ou uma situação específica, né? É preciso que você tenha feito várias coisas. De certa forma, tudo que você fez foi também um desejo, né? Mas colocado em prática, né? Colocado em prática, exatamente. colocado em prática. Tá certo. O caminho para a pessoa comum para a libertação, sem que, de fato, a pessoa tenha uma vida celibatária, sem que, de fato, a pessoa siga esse caminho, a gente fala do fio da navalha, né? Que é o caminho, que é o que você segue, e que tantas outras pessoas que tomaram nessa decisão de seguir a espiritualidade profundamente, o que você diria para a pessoa comum, né? Que tem família, que tem filhos, que tem em casamento, qual seria, assim, a nossa chave para essa libertação? Olha, excelente pergunta. Inclusive, é justamente o assunto que eu ia tratar agora, no final da live, que é o seguinte, a guerra, ela tem um lado positivo, qual é o lado positivo da guerra? É que a guerra, ela te coloca automaticamente no estado de austeridade, tá? Assim que começa uma guerra, você tem que entrar em austeridade, ou seja, você vai comer menos, você vai dormir menos, você vai restringir os seus desfrutos sensoriais, você não pode mais se divertir como antes, tá? Então, existe uma série de restrições que começam a surgir na sua vida, tá? Então, eu tenho uma tese, tá? Não é nada que eu tenha lido especificamente, mas vem da minha realização, da minha experiência, que ou você vive num estado de austeridade, ou seja, num estado de guerra, né? E faz a sua vida de maneira disciplinada, né? Ou essa guerra vai aparecer externamente pra você, pra te forçar a entrar nesse estado de austeridade, tá? Por quê? Porque de acordo com a filosofia védica, não tem como você desenvolver nada positivamente, não tem como você avançar espiritualmente sem restrição, sem austeridade, tá? Brahma, que foi o primeiro ser vivo criado, né? Que nasceu do lótus, do umbigo, né? De Garbo Dakashai Vishnu, ele, quando se deu por si, né? Quando se percebeu vivo ali, não havia nada ao redor, tudo escuro, né? Simplesmente um espaço aberto e ele, então, ouve uma palavra, Tapa, austeridade, ou seja, Krishna disse pra ele, faz austeridade, então ele entra em postura de lótus, ele fecha os olhos e começa a se disciplinar, a restringir a sua mente e a focar num ponto, né? Então, ele para, ele cessa as atividades exteriores, se volta pra dentro, né? E foca a mente num ponto. A partir daí é que ele, então, ganha forças pra poder dar início ao processo de criação, tá? Sem essa austeridade, ele não teria condição de criar, ou seja, você pode transferir isso pra vida de cada pessoa. Então, sem uma vida de austeridades, você não consegue, né? Se desenvolver plenamente espiritualmente, principalmente espiritualmente, tá? Então, independente se você é monge ou não, se você é casado ou não, você tem que levar uma vida de austeridade também. É claro que o nível de austeridade muda de acordo com cada ashram, né? Então, nós temos Brahmachari, Grihasta, Vanaprasta e Sanyans. Cada um deles requer um tipo de austeridade diferente, porém, há que se fazer algum austeridade. Tá? As pessoas que levam uma vida desregrada, uma vida de pleno desfrute, o tempo inteiro querendo desfrutar, sem nenhum tipo de limitação, de disciplina, essas pessoas serão arruinadas, né? E entrarão o quê? No reino animal na próxima vida. Você perde até o direito de ser um ser humano porque você não viveu conforme a vida humana prevê. Tá? Então, o que é um monge? Um monge é um soldado de bata, é um soldado espiritual, vamos dizer assim. Nós vivemos como se fôssemos militares. Nós temos uma rotina altamente disciplinada, acordamos até mais cedo do que os próprios militares, nós acordamos às três, três e meia da manhã, né? Vamos dormir mais tarde do que os militares, né? Enfim, temos uma restrição em relação à alimentação, em relação a hábitos, tá? Para quê? Para que a gente possa ter a força espiritual, para que o lado espiritual cresça, tá? Então, a minha dica, como você pediu, é, para qualquer pessoa, né, coloque o mínimo necessário de austeridade na sua vida, né? Não pense que a vida foi feita para ser desfrutada, não, não é assim, tá? Podemos desfrutar? Claro que podemos, mas tem um jeito certo de você desfrutar. E qual que é esse jeito? Através de Krishna. Então, por exemplo, você gosta de comer algo muito delicioso, seja lá o que for, né? Qual que é a austeridade que você deve colocar, né, nesse processo? Oferecer para Krishna antes. Então, se você oferece, para Krishna o seu alimento, né, você coloca no altar o alimento, né, você espera 10, 15 minutos, né, você ora durante esse processo. Isso é a austeridade, né, porque antes você iria terminar de cozinhar e já começar a comer direto, não iria esperar nada, né, muitas vezes você come durante o processo de cozimento, né? Vai experimentando, né? Exatamente, você vai, você não consegue nem se controlar, você já começa a comer, a desfrutar durante o processo. Então, são austeridades mínimas que nós precisamos colocar nas nossas vidas, tá? Isso vai regrar, isso vai trazer equilíbrio, isso vai trazer Satwaguna, tá? O mais importante no começo para as pessoas é como entrar em Satwaguna. Então, por exemplo, elas vão para a aula de yoga, elas fazem os asanas, os pranayamas, tudo isso leva você para a Satwaguna, tá? E, no Shumadu Bhagavatam, Krishna diz o seguinte, somente no estado de Satwaguna é que o Dharma pode se manifestar, tá? Então, você só terá o desejo de praticar o Dharma, ou seja, a tua devoção a Deus, seguir as regras, enfim, uma série de coisas, se você estiver em Satwaguna. tá? Então, é, a outra dica é, busque atividades Satwagas, busque uma alimentação Satwag, automaticamente surgirá o desejo para seguir essas pequenas austeridades das quais eu falei, né? E assim, a sua vida espiritual, a sua vida material, inclusive, vão entrar no eixo, tá? Não precisa ser o extremo como um monge, né? Mas alguma coisa, as pessoas têm que incluir nas suas vidas. Mavi, o que seriam atividades Satwagas? Olha, asanas pranayamas, né? Meditação, cantar os mantras, orações, né? Alimentação vegetariana, lactovegetariana, né? No caso, porque o leite, ele é o alimento mais sátrico que existe, tá? É claro que aqui a gente pode trazer um debate, né? Qual o leite? Obviamente, é o leite da vaquinha feliz, né? É o leite orgânico, obviamente, né? Mas o leite é o alimento mais sátrico que existe, é o alimento mais consumido pelos iogis, tá? Então, nós não podemos levar a um extremo esse veganismo, tá? O veganismo, ele é interessante enquanto ele é político, né? Mas quando ele se torna espiritual, ele já foge, dos princípios védicos, né? Porque a sociedade védica é baseada na proteção às vacas e no consumo dos alimentos da vaca. Por quê? Porque a vaca é o animal mais sátrico. Então, tudo que ela produz é sátrico. O esterco, a urina, o leite, tudo é extremamente sátrico. Só de você ter uma vaca em casa, aquele ambiente já se torna sátrico. Eu li uma veste, só que eu não vou saber te dizer aonde, pode ser que também não seja uma referência séria, mas que o leite só é sátrico até duas horas depois que ele é retirado. Depois disso, ele torna-se veneno. em natura. O que é que tem o veneno? Que o leite torna-se veneno depois de duas horas em que ele é retirado da vaca. Não? Não, isso aí, não. Não, imagina. É impossível. O leite, ele, na verdade, nunca estraga. Independente do estado em que o leite se encontra, o leite nunca estraga. Ele vira coalhada a coalhada é um excelente alimento, né? Então, o leite é sempre bom. Sempre bom. Isso aí, realmente, eu acho que não procede, não. É, a gente pode entrar... Eu sei que choca um pouquinho com o que você trouxe, assim. Eu, eu particularmente tenho uma, né, tenho, adotei um estilo de vida de evitar o leite mesmo, é... Especialmente pela questão mesmo da crueldade, enfim, da indústria, né? Tudo aquilo que a gente já falou, né? Que os animais são tratados, os bezerros são afastados das suas mães. Enquanto a gente fica comprando esse leite, né? A gente está contribuindo, não é a gente que está lá fazendo a crueldade diretamente, mas a gente está pagando alguém para fazer indiretamente, né? Com o nosso, enfim, com o nosso dinheiro e, assim, é uma coisa um pouco pesada, né? A gente pensar em financiar, né, esse sistema. Eu sei que na Índia é bem diferente, né? Na Índia, vacas... Não? Não é não. Não. A Índia tem a maior indústria latinha do mundo, também no mesmo dos moldes que as outras internacionais, tá? Normal. Eu, quando estive em Hitchcast, então, acho que fiquei só, vamos pensar assim, olhando as vaquinhas que estavam livres, né, por ali, acreditei que em todo lugar fosse dessa maneira. Não, não. Aqui na Índia, a indústria do leite é igual como em qualquer outro lugar. Talvez até pior, né? Porque o indiano, ele é muito descuidado, né, com as coisas. Ele é muito sujo, né? E essas vaquinhas livres, na verdade, elas estão soltas no meio das ruas, elas comem plástico, comem nicho, isso é um grande problema também. É, são que nem cachorrinho de rua, né? É, elas não estão sendo bem cuidadas, na verdade. E eu ia te trazer uma outra situação da questão da intolerância à lactose, né, que é, assim, que é uma inflamação muito recorrente. Muitas crianças trabalham com acupuntura, então a gente recebe bastante criança com alergia ao leite, com dematite, então, enfim, é por isso que eu te disse que é um assunto, assim, que acaba gerando uma polêmica, né, porque, no meu ponto de vista, é, falando sobre agora em saúde e, claro, unindo também essa situação que a gente tem, né, política, da sociedade, do consumo, né, enfim, acaba sendo, parece que, mais destrutivo do que saudável para a gente, né, o consumo. Você sabe que tem dois tipos de leite, né? O A1 e o A2. O leite, o leite da vaca indiana e o leite da vaca europeia, né? Então, o leite A1, que é o da vaca europeia, ele é um leite que, naturalmente, tem um desequilíbrio proteico, né? Então, esse leite, ele gera as intolerâncias, as inflamações, as alergias, né? O leite A2, não. Então, assim, é um assunto que a gente pode, inclusive, conversar numa outra live, a gente pode fazer uma live especial sobre isso, porque eu tenho, assim, muitos, muitos argumentos, bastante conhecimento nesse sentido, inclusive, pelo ponto de vista espiritual, né? Por que que nós podemos oferecer o leite que vem dessa indústria para a Krishna, né? De que maneira essas vacas são beneficiadas? Existe toda aí uma lógica, existe todo um, vamos dizer assim, um meio de beneficiar esses animais, mas, enfim, não temos tempo para falar disso hoje, é muito profundo, né? Mas, é algo que eu pedi. Sim, mas é um assunto que realmente me interessa também conversar, porque eu acho que eu posso contribuir bastante para esse debate, trazendo o lado real da cultura védica, né? Porque uma câncer de vata sempre existiu, mesmo na Índia, não é uma coisa de agora, né? Então, a cultura védica, ela sabe, ela conhece esse cenário, né? Então, Talvez o que não acontecia, assim, com tanta frequência é a inseminação artificial, né? Talvez isso é uma coisa recente ou não? Não, também não. Também não. Não, isso é uma coisa bem antiga também. Bem antiga. É que detém essa problematização da superpopulação, né? Mas, enfim, como você disse, isso vai ficar um assunto para um outro momento, né? Para a gente estar tratando. Sim. Eu gostaria só de complementar em relação ao outro assunto, né? Sobre a guerra. A gente já está quase aqui encerrando. Estou preocupada, ele fez um comentário muito interessante. Ele falou o seguinte, quando o Arjuna se recusa a lutar no começo, a sua proposta disse, aí ele estava no humor, ele estava no modo Mahatma Gandhi, não violência. Sim. Só que esse movimento não violento de Mahatma Gandhi levou 30 anos e não conseguiu tirar os ingleses da Índia. Quando começou o movimento violento, armado, através do Mithadi Shubhash Chandrakos, foi então que os ingleses em dois ou três anos deixaram a Índia. Estou preocupada fala, Arjuna só foi eficiente quando ele entrou no modo militar. Tá bom, agora eu vou lutar, agora eu vou usar as armas do meu inimigo porque é a única maneira. Não tem diálogo com alguém que está vindo armado até os dentes com o exército de milhares de pessoas, não tem diálogo, a pessoa não quer diálogo. Então, você vai ter que entrar na batalha física mesmo. Você vai ter que entrar entrar. Nós temos vários exemplos na história em que freiras tiveram que pegar em armas, padres, monges, porque a realidade exigia isso deles. E foram bem sucedidos. Então, veja bem, Arjuna é considerado um santo. Arjuna é considerado um devoto puro. Arjuna é um associado eterno de Cristo. e Krishna jamais incentivou a não-violência. Ao contrário, Krishna incentivou ir para a guerra, lutar. Então, é necessário a gente sair desse mundo ilusório da não-violência ou contra as armas, contra a militarização, como se isso fosse um problema. mas, na verdade, isso não é um problema. Isso é, muitas vezes, uma solução. Então, é muito importante, porque eu digo isso, a grande maioria das pessoas envolvidas com o meio do yoga, com o meio da espiritualidade, levam isso a um extremo, e muitas vezes acabam condenando o mundo militar. Mas, o mundo militar existe para proteger os monges. os yogis só podem meditar em paz porque existe um mundo militar ao redor deles. Porque, senão, aquele país seria invadido, os yogis seriam feitos escravos ou, então, seriam degolados, como muitos foram. Quando os muçulmanos invadiram a Índia, muitos yogis foram degolados. Quando os ingleses invadiram a Índia, muitos brâmanas foram mortos. muitos yogis foram mortos. Então, a sociedade védica existe para proteger o quê? A elite espiritual. Não é a elite econômica, é a elite espiritual. A elite espiritual são os brâmanas e os yogis, os santos. Então, os kshatras que são os reis, como os seus exércitos, eles existem para proteger a casta superior, que é a casta espiritual. Ou seja, a militarização existe em função de proteger a espiritualidade. E é exatamente isso que Cristo demonstra no Bhagavad Gita. Por isso, Cristo, então, escolhe o campo de batalha como local para falar de espiritualidade. Muito. Bom, eu nunca pensei por essa perspectiva, não sabia que havia essa conexão, essa proteção para que as atividades espirituais possam continuar. Realmente, nunca tinha pensado por este lado. E sim, talvez eu seja uma dessas pessoas extremistas da não violência. A gente teve recentemente muitos estresses políticos e eu fiquei, de fato, nunca, nunca, nunca quis que me representasse nem um lado nem o outro. Mas chegou um ponto que justamente aquela perspectiva violenta era o que estava me causando um afastamento muito grande. Então, sempre é um convite para a gente repensar algumas coisas. Então, assim, nem todo mundo que tem esse discurso representa adequadamente também a filosofia ou o princípio da coisa. Então, a gente tem que buscar os exemplos corretos das pessoas que realmente representam esses princípios e conseguem transmiti-los da maneira correta. Então, eu concordo com você. Da maneira como estava sendo feito, não estava agregando. Mas existe, sim, por trás algo positivo, tanto de um lado quanto de outro. Exato. Dual, mais uma vez, como tudo nesse mundo. Exatamente. o problema é quem está representando, quem está apresentando, quem está falando. Essa pessoa, de fato, personifica aquelas virtudes ou não. Aquela pessoa consegue, de fato, transmitir aqueles princípios ou não. Mas você não pode confundir o princípio com a pessoa. A teoria com o porto da voz dela. E a verdade é que a gente, talvez, nesse âmbito mundial, do jeito que as coisas são, a gente nem tem o merecimento, talvez, de ter alguém tão elevado ao ponto de tornar as coisas, de fato, mais justas e equilibradas. É sempre, os nossos políticos são também frutos do meio, também humanos, duais, com seus problemas, seus defeitos, suas corrupções, enfim, frutos do meio, também. Com certeza, com certeza. Suami, então, eu... Só para complementar, perdão, Silvia. Porque tem uma diferença entre essas pessoas que estão nesse mundo político, que são pessoas que não encontraram ainda a paz interior. Mas, esses guerreiros originais, que, inclusive, eu vi aqui agora no comentário, nós temos os arcanjos também, por exemplo, que são guerreiros, muitos, arcanjo Miguel e outros, que o próprio Jesus disse, eu venho trazer a espada, ou seja, essas pessoas estão no estado de espírito de paz. mas, nem por isso elas rejeitam as armas, nem por isso elas rejeitam, porque elas sabem que elas precisam proteger os mais fracos, aqueles que estão vulneráveis. Então, o avanço espiritual não é antagônico ao fato de você ter que lutar e ter que fazer esse lado militar acontecer. então, o grande exemplo é Cristo e Arjun, num cenário de guerra, falando sobre espiritualidade. São aparentemente assuntos que não se combinam, perspectivas que não se combinam, contradições. Mas, Cristo não é. Então, na verdade, não são, por quê? Nós é que criamos essa dicotomia na nossa mente, mas, Cristo mostra claramente não. O mundo material, ele é para ser assim, ele é assim. Você precisa combinar as duas coisas. Então, por exemplo, o yoga tem a postura do guerreiro. O que o guerreiro faz? Ele mata, ué, mas, se matar errado, por que o yoga está copiando o que um guerreiro faz? Você tem o arquétipo interno, não é só a questão da postura física. Você tem o arquétipo psíquico da coisa que traz ali, vamos dizer, uma atitude, uma postura do yoga. E por que o yoga está copiando um guerreiro? O que um guerreiro pode contribuir para uma vida de iluminação espiritual? Então, tem muita contribuir, né? Então, a gente pode se aprofundar bastante nesse assunto, né? E encontrar muitas similaridades. Perfeito. É, Suami, é uma caminhada, porque, enquanto você está falando, eu estou pensando em inúmeras coisas que eu gostaria de perguntar, mas eu sei que agora não haverá essa possibilidade. Enfim, vamos ver aqui, mas é uma ação de luta por algo maior, não uma causa egoísta, é. E, assim, uma coisa assim que, para finalizar, que é dito, é o serviço, né? Que todos nós estamos nesse mundo para servir, né? A gente, ninguém está aqui de passagem só para bonito, só para, né? Para essas coisas assim, mais supérfluos que a gente vê tanto, que de alguma maneira, infelizmente, estão dominando demais as pessoas, as redes sociais, as posses, né? o status, como uma outra pessoa que participou, a Carol comentou, né? A ditadura da beleza, né? A gente vê tanta coisa, assim, que está realmente afastando as pessoas de qualquer semente que é plantada, né? para se conectar, para voltar para a espiritualidade, para tentar ver, né? O universo e se ver, né? Se colocar nesse papel do serviço abnegado, né? Que é dito também no Gita, né? Que a única maneira de a gente não gerar mais karma para a gente é a gente fazer o que precisa ser feito, ação reta, sem esperar, né? Benesses, sem esperar reconhecimento, então, é o serviço, né? Com certeza. Tá ótimo. Então, querido, eu agradeço muito, tá? Você estar com a gente mais uma vez, foi muito valioso, eu vi algumas mensagens, né? De alunos, dos professores, das pessoas que estão participando, é muito valioso um momento como esse para a gente poder esclarecer, nós que todos somos muito simpatizantes, né? Dos Vedas, do Vedanta, né? Do próprio Bhagavad Gita, aqui a gente utiliza ele como no livro de formação dos professores, então, ele está sempre junto com a gente nas reflexões, né? Mas nem sempre a gente consegue ter essa profundidade que você pode nos trazer, né? Desses temas, então, gratidão imensa, tá? Eu vou deixar mais uns segundinhos para você se despedir, e eu já aproveito para quem está com a gente aí, seguir o trabalho do Swami Mahavir, no Instagram dele, no Facebook, também tem o site, eu deixei o site lá na arte também, né? Para estarem acompanhando. Você tem um grupo, né, Swami, que vai falar do Ekada, assim, né? Sim. E é uma orientação para estar fazendo jejum, então, quem tiver interesse também, né, pode estar te procurando, porque é uma forma, né, acho que talvez fundamental que é a alimentação, são os jejuns, para que a gente possa ter essas pausas biológicas e também as pausas, né, para se conectar com a espiritualidade, para meditar, e todos, né, se puderem seguir o nosso espaço, amanhã, às 9h15, nós estaremos no Lago Municipal de Cascavel com uma prática de yoga, com a Valentina Parmi, que vem, uma italiana que está na Espanha e veio para Cascavel e vai aí nos presentear também com uma prática de yoga. Swami, contigo, momento aí de se despedir. Ótimo, eu só tenho a agradecer pelo seu convite, mais uma vez, para mim foi uma grande honra poder estar aqui, falando para você, para a sua audiência, vocês têm um trabalho muito bonito e eu espero que a gente possa trocar mais vezes, né, sempre que você precisar, estou aqui disponível. Tenho essas minhas redes sociais, os canais, principalmente o canal do YouTube, onde eu tenho mais de 800 aulas gravadas, tá, então tenho muito material para as pessoas explorarem, e é lá que realmente eu compartilho o conteúdo realmente mais profundo, né, onde tem as aulas. O Instagram é mais para compartilhar atividades, enfim, eventos, etc, uma coisa mais social, mas faço também alguns conhecimentos ali, mas o mais importante são as aulas do YouTube, é o canal Some Maravilha, tá bom? E, enfim, deixar aqui aberto também a minha, é, o contato que vocês possam ter, qualquer dúvida, vocês podem me escrever pelo WhatsApp, estou sempre bastante receptivo ou respondendo a perguntas, não tive tempo de olhar, né, o que mandaram aqui durante a live, mas depois mandem lá no privado ou mandem também pelo Instagram alguma pergunta e eu vou estar com certeza respondendo para vocês, tá bom? Então agradeço mais uma vez, gratidão, Hare Krishna. Hare Krishna, até breve. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.